Música Alô, devoto! Que alegria ter você juntinho com a gente aqui na TV das bênçãos do Pai. E hoje começando com alegria total, porque afinal de contas, iniciamos agora a novena em honra ao Divino Pai Eterno. Nesta festa linda, maravilhosa e nesta Romaria que neste ano de 2021 será de maneira virtual. Mas nós, a TV Pai Eterno, levaremos cada detalhe, cada oração, cada participação aí pra você, pra dentro do seu lar, pro seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Nós estaremos juntos, honrando, adorando e glorificando o nosso querido Pai Eterno. Você sabe que o Alô, devoto! é uma prestação de contas de tudo o que acontece nesta obra de evangelização. Então é com muita alegria e de maneira mais especial que nesse tempo, nesses dez dias, estaremos juntinhos, mostrando vários detalhes que envolvem esta linda e maravilhosa devoção. E é daqui, do trevo entre Goiânia e a cidade de Trindade, que algum tempo atrás, há exatamente dois anos antes dessa pandemia começar, saíam milhares de pessoas, a pé, caminhando, fazendo uma verdadeira Romaria, em agradecimento e em louvor ao Divino Pai Eterno. Desta região, é que nós temos tantos detalhes, tantas lembranças maravilhosas, que enchem o nosso coração de alegria. Mas esse ano, por conta da Romaria Virtual, a sua Romaria, nesta rodovia, será aqui, comigo, no Alô, devoto. Então vamos lá? E a Rodovia dos Romeiros tem esse nome por conta da quantidade de pessoas que viam em peregrinação até a terra do Pai Eterno. Antes da pandemia, neste dia, esta rodovia estaria tomada de pessoas. Romeiros que vinham a pé, traziam suas crianças nos carrinhos para agradecer ao Pai Eterno pelas graças alcançadas. Pessoas que traziam no seu coração a sua história e também a lembrança de tudo aquilo de bom que o Pai Eterno fez e proporcionou em suas vidas. Essa caminhada tem um total de 18 quilômetros, saindo desde o Trevo de Goiânia até a igreja, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Muitas horas, às vezes debaixo de sol, às vezes pelo frio da noite. Mas todas vinham com o coração alegre e encantadas, com tantas graças recebidas, ou com muita fé para pedir uma graça que precisavam ser alcançadas. E aqui nós estamos, você já está vendo, uma das estações. São compostas de sete paradas, com um total de 14 painéis que meditam a Via Sacra do Nosso Senhor. Todas as suas dores e sofrimentos relatadas nesses painéis e que cada romeiro, com seu terço na mão, vinham rezando e pedindo ao Pai Eterno. Muitas graças e que com certeza foram alcançadas. E neste ano, aí em casa, você caminha junto com a gente aqui e nós temos a certeza plena de que o Pai Eterno ouve a nossa oração e que as graças continuam sendo derramadas em nossa vida. Mas tem muito chão pela frente. Vambora! E nós chegamos aqui, ao Portal da Cidade, ao Portal da Fé, da cidade de Trindade. Esse local que quando a gente vem nessa Romariapé, que eu já tive a oportunidade de vir muitas vezes, nós nos deparamos com muita alegria. Nós nos deparamos com uma emoção realmente no coração de que nós estamos chegando pertinho do Pai Eterno, para adentrar a sua casa, para compartilhar com Ele das nossas alegrias e também das nossas necessidades, daquilo que nós trazemos como preocupação. Este lugar aqui já acelera o nosso coração, para esse encontro, encontro de fé, encontro de amor, que não termina aqui, só acaba lá na igreja, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Então vamos lá? E a Romaria termina aqui, na Casa do Pai, o Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. É aqui que o nosso coração vem descansar, que o nosso coração vem buscar forças e ânimo. E de maneira muito especial, nesse tempo de pandemia, é que nós vimos até aqui buscar forças, determinação, perseverança e muita fé, para a gente conseguir passar pelas dificuldades dessa vida e ainda permanecer com a paz e também com a alegria no coração. Você que já faz parte dessa família de amor, o nosso muito obrigado. Como é bom ter devotos evangelizadores junto com a gente, nesta longa caminhada, que é a evangelização. Sem você, nada disso seria possível. Você que ainda não faz parte dessa família, venha, venha fazer parte dessa família de amor. Ligue agora para a gente, 62-3506-9800 e vamos espalhar por todo mundo, por toda a humanidade, esse amor do Pai Eterno, que é capaz de curar, de libertar, de nos fazermos felizes e também de nos indicar o nosso melhor caminho. O nosso caminho, a nossa morada, que não é aqui nesse mundo, mas que é lá no céu, juntinho de Deus, juntinho de Nossa Senhora, que a Romaria desse ano, mesmo que virtual, encha o seu coração também de muitas alegrias. Continue com a gente aqui na TV das bênçãos do Pai, acompanhando tudo. Hoje é só o primeiro dia. O testemunho que eu trouxe hoje é do Itamar Batista Figueiredo. Desde o ano de 2010, vem peregrinação pela rodovia dos Romeiros, carregando uma cruz de madeira nas costas. Esse gesto é em agradecimento à cura de um câncer, que abalou a saúde da sua esposa. Quando Dona Luzia descobriu a doença, ela e toda a família se apegaram à fé e, durante o tratamento, permaneceram unidos. O pedido feito ao Pai Eterno veio do seu Itamar, que, em meio às lágrimas, clamava a Deus pela vida da esposa. Cirurgia, tratamento e muita oração. Assim, meses depois, a resposta tão esperada. Ela estava curada. No primeiro ano, seu Itamar veio só com a esposa. Mas, com o passar do tempo, o devoto ganhou a companhia da família e também dos amigos, que decidiram acompanhar o casal na peregrinação. Carregar a cruz de madeira de 50 quilos é um desafio. Às vezes, bate um cansaço. Mas, nessas horas, ele conta com a ajuda dos companheiros para trocar de ombro e seguir a caminhada. No fim do trajeto, ele faz questão de ir até a Sala dos Milagres para deixar em exposição a cruz que ele carregou. Eu quero também ouvir o seu testemunho aqui na Lodevoto. Envie seu e-mail para nós. alodevoto.tvpaieterno.com.br Pai Eterno, diante de vós, somos todos irmãos. É o tema da Romaria Virtual desse ano. E eu quero apresentar você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha. E também, aqueles irmãos que precisam ser tocados pelo amor do Divino Pai Eterno. Apresento ainda a vida do Flávio Antônio, que é de Nepomuceno, em Minas Gerais. Ele que clama ao Divino Pai Eterno, graças e bênçãos para ele e para a sua família. Pede por saúde e clama que possamos ser libertos desta pandemia. Também a Noemi, de Mariano Moro, em Rio Grande do Sul. Reza por ela, pelo fim da pandemia e também por todos os seus familiares. E ainda rezamos com o Nicanor, de Cerejeiras, em Roraima. Ele reza e pede sempre em suas orações pela sua vida, para que o Pai Eterno possa ajudá-lo a continuar essa sua vida de oração. E clama muitas bênçãos pela sua família. Hoje é um dia especial. Primeiro dia da nossa Romaria. E nós fomos agrociados com essa exposição ao Santíssimo Sacramento. Que Jesus Eucarístico agora seja a força que você precisa, seja a alegria que lhe falta. Que Jesus Eucarístico seja na sua vida o tudo que supera todas as dificuldades, todas as suas angústias e também todos os seus medos. Jesus entra na casa, no lar de cada Romeiro, que neste ano não estão aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, fisicamente. Mas eles vêm para cá, junto conosco nesse momento de oração. E permanecem aqui, porque a oração nos une, a oração nos faz uma só família. Amém. E como é bom vivermos e caminharmos sempre juntos, o Alô Devoto tem essa preocupação de lhe prestar, de lhe trazer uma prestação de contas. Amanhã eu levo você para um lugar muito especial. Eu levo você até o CESP. E lá nós vamos descobrir uma atividade, uma obra social que está acontecendo. Então, para você, muitas bênçãos e a proteção de Jesus Eucarístico. Amém. Amém.